Prefeitos do interior são alvos de processo e correm o risco de perder o mandato. TRE pode realizar novas eleições este ano. Reajuste do ICMS. Mesmo sem ser votada, a proposta do governo preocupa empresários, que temem a queda nos lucros. E ainda nesta edição, mais emprego ou precarização do trabalho. Projeto de lei que permite terceirizar a contratação de funcionários, divide opiniões de especialistas. É agora, no Acrítica na TV. Olá, boa noite para você. Há poucos dias foi aprovado na Câmara o projeto de lei que permite terceirizar a contratação de funcionários em todas as atividades da empresa. Mas caso seja aprovado pelo presidente Temer, será que a vida do trabalhador muda para melhor ou para pior? Ou seja, significa mais emprego ou precarização da força de trabalho? Bem, especialistas, claro, divergem sobre os efeitos da terceirização. E tudo isso você acompanha agora na reportagem. O Josimar tem 43 anos. Perdeu o emprego há um mês. Até agora, não recebeu a rescisão e dois salários atrasados. Todos estamos na rua querendo receber a rescisão e a empresa só diz que não tem previsão. É isso que eles falam para a gente. Não recebemos, a gente manifestou, a gente acabamos pegando a conta e não dão nenhuma explicação. O Josimar e a Yara trabalhavam na mesma empresa, terceirizada para o governo do Estado. Hoje o serviço de terceirização nas empresas funciona da seguinte maneira. Em uma escola, por exemplo, alguns funcionários podem ser terceirizados, como os seguranças, porteiros, faxineiros, técnicos de informática. Essas funções são consideradas atividades meio. Já os professores, considerados atividade fim, não podem. Mas se a lei for aprovada, todos os funcionários dessa escola, inclusive os professores, vão poder ser terceirizados. E outra, foi colocada nesse projeto também a terceirização, que a gente chama de terceirização infinita. O terceirizado pode contratar o quarteirizado, o quinteirizado, o sextirizado e não tem fim. O projeto pode beneficiar os empregadores, principalmente na hora de contratar os chamados temporários. Na lei atual, o período é de três meses, podendo se estender por igual período. Se aprovado o projeto de lei, os temporários passam a ser por seis meses, podendo prolongar por mais três. Porque, por exemplo, vai acabar com bastante burocracia na parte de contratação, dessa forma vai abrir mais o mercado para novas contratações. Mas a advogada trabalhista não concorda que esse projeto seja bom nem para trabalhadores e nem para os empresários. E tem mais um detalhe que pouco se fala, a anistia para empresas devedoras. Essa lei, existe muita coisa aí dentro dela que ninguém está falando. Se fala no geral, na terceirização, que realmente ela precariza a parte humana do contrato de trabalho. Isso é muito importante. E essa lei, principalmente, ela tem uma cara de modernização, mas o corpo dela é de retrocesso. Até que ponto esse projeto, que está apenas esperando a sanção ou o veto do presidente, pode melhorar ou piorar as condições de trabalho? É a pergunta que todos nós fazemos, não é verdade? Na semana passada, a proposta do governo de reajustar o ICBS de vários produtos considerados supérfluos foi tirada da pauta de votações na Assembleia Legislativa. Mas os empresários ainda estão receosos caso a lei volte a ir a ser discutida e aprovada. Segundo eles, isso resultaria não só uma simples queda nos lucros. O presidente do Centro das Indústrias do Amazonas está preocupado com a proposta de reajuste de 2% na alíquota do imposto sobre circulação de mercadorias consideradas supérfluas pelo governo, principalmente as que são produzidas aqui, como os refrigerantes. Ele diz que o Estado perde, porque na melhor das hipóteses, se não provocar demissões, com certeza novos empregos não vão ser gerados. É um equívoco se pensar em aumentar a carga tributária nesse momento. Você vai acabar tirando a competitividade das indústrias que estão aqui de diversos segmentos pôr em risco a condição de atração de investimentos nesse Estado daqui a 10, 15 anos. Quando você deixa de gerar investimentos, atrai investimentos, você deixa de gerar empregos. Quando você perde competitividade, você afeta os empregos que existem. Então esse risco social também existe. O projeto de lei do governo causou alvoroço na Assembleia. A proposta é aumentar o ICMS de vários produtos, incluindo diesel, combustíveis em geral e bebidas. Alguns deputados pressionaram e a proposta foi retirada de votação e ainda não tem data definida de quando volta ao plenário. Mas, de acordo com a Secretaria de Fazenda, a incidência do novo imposto impacta apenas na margem de lucro e não precisa ser repassado ao consumidor final, como é o caso dos refrigerantes. Digamos que, hipoteticamente, o refrigerante custa R$ 1,00 a preço para ser vendido ao comerciante. Então ele vai custar R$ 1,00 e R$ 2,00. É insignificante o aumento dessa contribuição para fins de custo e para fins de diminuição de preço. O secretário executivo também falou sobre a possibilidade de o governo alterar a proposta. Os empresários, os consultores que autuam na área de concentrados, eles ficaram de apresentar uma contraproposta. Digamos, um novo estudo sobre a questão da tributação do concentrado. Agora em Manaus, são 7 horas e 16 minutos. Hora de dar uma olhada no trânsito da capital. Vamos ver onde é que está a nossa motolink. Bem, essas são imagens da Alameda Cosme Ferreira, sentido aí, bairro, bairro de São José. Trânsito fluindo tranquilamente. Nossa motolink aí trafegando pela cidade sem grandes problemas. Tem muitos carros na pista, sentido aí, bairro, sentido, centro, trânsito aí, bastante tranquilo. Sem retenção, trânsito caminhando com tranquilidade, agora que são 7 horas e 17 minutos em Manaus. Agora a gente vai dar um breve intervalo comercial, mas já já você acompanha que TRE pode realizar novas eleições ainda este ano aqui no Amazonas. Sabe por quê? Bem, prefeitos do interior que ainda respondem a processos, correm o risco de perder o mandato. É um instante só. E aí Obrigado.